Esse vídeo é patrocinado pela Stages, a sua plataforma de infoproduto, onde você coloca o seu curso e não divide porcentagem com ninguém. Você só paga uma pequena mensalidade ali para ter os seus vídeos, que é baixíssima e que compensa muito no seu lucro. Então não divida mais a sua porcentagem com ninguém. Venha para a Stages. Galera, me chamo Gualonge e esse é o Engaja News. Vamos para as notícias de hoje. E uma atualização daquele caso da Apple. Para quem não sabe, há algum tempo atrás a Apple foi processada e ela havia sido vencida na justiça por não conter ali os carregadores. Ela tinha sido inclusive multada em 100 milhões de reais aqui no Brasil por não incluir o carregador e ali por acabar causando venda cruzada, que é crime no Brasil. E parece que virou o jogo, viu? E olha lá, o Tribunal de Justiça de São Paulo anulou a multa de 100 milhões impostas à Apple. A decisão foi assinada pela desembargadora Celina Teixeira em 9 de outubro. A condenação punia a Apple por vender iPhones sem o carregador no país e obrigava a empresa a entregar adaptador de tomada para todos os clientes que compraram o celular da marca nos últimos dois anos. Isso caiu por terra por enquanto. E claro que eles vão continuar lutando, né? Mas a Apple saiu vencedora. O que será que ela fez para conseguir sair vencedora de um caso desse tão grande, né? E que teve uma repercussão tão grande, porque ela já tinha perdido, ela já tinha sido condenada e essa condenação caiu por terra. E galera, uma novidade muito legal para quem quer mais concorrência no mercado. Finalmente o Elon Musk vai lançar a sua própria rede de internet móvel para competir aí com as grandes corporações que a gente conhece hoje. Só que a diferença é que não vai depender de antenas como as que a gente tem hoje. Vai ser via Starlink. Isso é bizarro porque, galera, imagina, em qualquer lugar do mundo você vai conseguir ter internet, né? Então não vai ter esse negócio de ficar sem sinal, sem 4G, sem 5G. E ele pretende lançar isso logo. Olha o que diz a notícia. A empresa de comunicação via satélite Starlink, que pertence ao empresário Elon Musk, confirmou o lançamento do serviço para celulares. Em breve, o Starlink, direct to cell, vai permitir ao assinante se comunicar com contatos ou navegar pela internet usando o sinal fornecido pela companhia, que já oferece conexão especialmente em locais remotos. A promessa da empresa é implementar o recurso de mensagens de texto em 2024 e já no ano seguinte vai oferecer chamadas de voz e uso de dados móveis também. Por enquanto, ainda estão nos planos apenas os países dos Estados Unidos, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, Japão e Suíça. Ou seja, o Brasil ainda não está confirmado esse serviço, mas como nós somos um país continental, com certeza em breve o Elon Musk vai pensar na gente, porque o Starlink já chegou aqui, inclusive. Você já pode comprar o Starlink e ter a sua internet aí da Starlink em qualquer lugar. Até no meio do mar o negócio funciona, é muito bom. Eu espero que isso venha logo, porque realmente a concorrência que existe aqui é horrível e você fica na mão de poucas companhias que são uma porcaria. Isso que é verdade. Então, você tem todas... Nenhuma funciona bem, você fica passando perrengue, pouco sinal e para falar com eles é terrível. Enfim, todos os problemas que vocês já conhecem. Que bom que vai ter mais uma concorrente no mercado. E agora, galera, E essa notícia aqui, hein? AliExpress adere ao programa de remessa conforme e tributação esperada é de 92%. E se você entrar agora no AliExpress, você vai ver lá o imposto, está dando quase 100% do valor total do produto. É muito triste isso, galera, porque muita gente que dá no nosso mercado, depende do drop internacional, faz esse tipo de negócio e está preocupado com isso. Eu tenho vários amigos que conversam, que eles estão preocupados com isso, porque muda tudo, muda o preço dos produtos, muda o markup deles. A concorrência já é acirrada nesse mercado e agora, com esse imposto, vai prejudicar mais ainda. Então, isso não vai prejudicar, galera, quem tem mais poder aquisitivo, como todo mundo pensa. Não, vai prejudicar quem vai comprar um produto mais barato e vai querer esperar. Então, quem tem dinheiro, vai e compra no shopping. E quem não tem dinheiro, às vezes compra uma coisa lá fora por ser mais barato e aceita esperar e realmente agora isso vai prejudicar mais ainda. Vários produtos dobraram o preço com essa medida e é uma pena mesmo que isso está acontecendo. O que você acha? Você concorda com isso? Por que você acha que está assim? O que você acha? Você acha que deveria ser assim? Não? Comenta aqui embaixo porque eu quero ouvir sua opinião também. Então é isso, galera. Se você curtiu esse vídeo, deixa seu like e a gente se vê no próximo vídeo de notícias. Até mais! Tchau. 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 Tchau.